Som, Câmara, AÇÃO! Falta um minuto para o fim do campeonato do mundo. Seria Martino marcado? Vamos a pôr! Os Zeus do Relevado enviam um relâmpago diretamente a cada um dos espectadores. É verdade. Eu acho que algo maravilhoso acontecia quando eu jogava. Tudo se ofendia. E era só eu. Eu e os cachorrinhos felipidos. Pouco tempo depois, chegou um dia em que a minha vida ficaria completamente virada do avanço. Nós arranjámos-te uma médica. Antes de eu entras novamente na tua zona. Tira um raio da camisola, Diamantino! O Diamantino vai ser o nosso ítono e depois será fundado por ti. Coral da camisola, Amor, Animal,ahahah,amoramãe e além-vindo! A AMOR Petração e Amor Batalmão Coral da camisola, Amor Batalmão. A AMOR PEDIDA Obrigado.